Agora você pode ter uma rotina saudável de exercícios, porque o projeto Viva Bem, realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, atende adultos de todas as faixas etárias com educação física orientada. O projeto conta com várias modalidades, como treinamento funcional, dança e alinhamento corporal, e são realizadas na quadra do bairro Esperança da Comunidade e também no poliesportivo Eduardo Lima. É importante lembrar que todos os cuidados sanitários estão sendo mantidos para a segurança dos participantes e dos envolvidos no projeto, seja com o uso de álcool em gel, máscara, distanciamento social e medição da temperatura. E você que tiver interesse de participar desses projetos pode estar realizando sua inscrição nos locais Ginásio Dudu, de segunda a sexta-feira, das seis da manhã às sete, terça a sexta-feira, das dezoito às dezenove, quadra de esporte do bairro Esperança da Comunidade, de terça a quinta, das oito às dez da manhã, segunda e quarta-feira, das dezessete às dezenove horas, e também nas semes, de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, com imagens de Juarez da Silva, Nátaly Messias, para o programa Rondônia Urgente. Obrigado.